Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive e carrega o destino pra lá A gente vai contra a corrente até não poder resistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há Mas eis que chega a roda vive e carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração A roda da saia, a mulata não quer mais rodar Não senhor, não posso fazer serenada A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua a cantar Mas eis que chega a roda vive e carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira onde a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou No peito, a saudade cativa faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda vive e carrega a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração É isso aí pessoal, é a Rádio Montequemio Cantamos ao vivo a música de Chico Buarque de Holanda Roda viva pessoal, é a Rádio Montequemio ao vivo Espero que você tenha gostado Se gostou um beijo, abraço e até Até a próxima Tchau